Um dos tops da Motorola está aqui comigo em mãos pra hoje, a gente ver junto como é que ele vai se sair em teste de jogos. Estou falando, ó, do Moto Edge 30. E aí, será que esse celular realmente é top mesmo? Vai ter bastante potência nos jogos que eu vou trazer aqui pra você hoje, que vai ser tudo no talo. Vamos conferir junto? Bora lá! Então vamos de Fortnite aqui com o Moto Edge 30. E galera, já estamos na ação, hein? A ação tá pegando aqui. Cadê o inimigo, hein? Cadê pra eu, ó, deixar ele apagado? Vamos ver se eu encontro. Ah, tá bem aqui, ó. Olha aqui. Não, 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 não. Onde é que ele está? Enquanto eu procuro, se liga só, FPS, hein? FPS bem aqui na tela pra você ter uma noção como é que ele fica, se o jogo vai ficar travando. Ah, ele tá bem aqui, ó. Agora eu pego ele, hein? Vamos ver quem vai se sair melhor nessa, ó. Ó, 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 ó. Ixi, mano, tá difícil, hein? Rapaz, vamos lá. Vamos pra cima, vamos pra cima. Aê, muito bom, show de bola. Como eu disse do FPS, ele está aqui aparecendo pra você e você consegue perceber que ele não está constante, né? Ele tá oscilando um tanto. Quando eu mexo bastante o gráfico, ó, vai mudando aqui, não fica em 60, que é o máximo que eu coloquei. Coloquei na qualidade gráfica alta. Não coloquei na épica porque não é possível jogar a 60 FPS quando nós estamos na qualidade épica. Então, vamos para o próximo jogo. Agora vamos ver Gage Impact, olha só. Coloquei tudo no extremamente alto e vamos para a ação, pra ver como é que o celular vai se comportar. Aqui não vai ter como ver o FPS, né? Então vai ser no olho mesmo. Vamos lá. Vamos ver como é que ele se sai. Eu acho que ele vai se sair bem, hein? Parece, está constante, realmente bem equilibrado, não está travando, está com uma qualidade legal, um desempenho bacana e olha só essas cores, né? Realmente fica muito bonito de se ver. Gage Impact aqui na tela do Moto Edge 30, já que ele tem uma tela AMOLED com Full HD Plus de excelente qualidade. E esse seu processador está dando conta do recado, hein? Olha só que bacaninha. Claro que no Fortnite deu alguns engasgos, mas aqui em Gage Impact, nos aspectos gerais, está se saindo muito bem, o que a gente espera realmente de um celular top de linha, que é o caso aqui do Moto Edge 30. Muito bom. Vamos para o próximo jogo. Agora vamos de código, olha só, tudo no máximo. Tudo no máximo para a gente testar o Moto Edge 30. Vou esperar aqui carregar pra ver como é que essa belezinha vai se sair. Então vamos lá, vamos para cima, vamos de código, hein? Vamos ver como é que o Moto Edge 30 com o seu processador Snapdragon 778G. Vai se sair aqui. Vamos entrar na ação? Eu acho que vai ficar até fácil aqui encontrar e dar um jeito nos inimigos, já que nós temos aqui um excelente processador, que olha, está legal, viu? Não está travando, mesmo que a qualidade esteja toda no máximo, ele está dando conta do recado. Está tendo bastante fluidez aqui. Sem contar também essa tela, né? Olha só a qualidade de imagem, qualidade essa que está totalmente alta, como você já viu, e está rodando muito bem. Muito fluido, muito legal poder saber que posso jogar que realmente code no máximo no modo Edge 30. Maravilha, então vamos para o próximo jogo. Agora, galera, vamos ver Free Fire, olha só, hein? Tudo no alto, no ultra, o melhor possível está já ativado no Free Fire e vamos para o jogo. Ó, já estou aqui dentro da ação, hein? Tem inimigo por perto, então vamos ver como é que o Free Fire vai sair quando estiver em ação. Eu acho que escondeu, hein? Ah, se escondeu nada, olha só ele bem aqui. Vamos lá, vamos para cima, haha, eu sou mais agente com o Moto Edge 30, porque aí não tem como dar bobeira, não. Rapidinho a gente acha eles, rapidinho, tempos de resposta, a gente consegue acertá-los. Nem sempre eles vão conseguir, né, ter esse mesmo desempenho se não estiver com o celular potente ao lado deles também. Olha, tem mais alguém por aqui. Tem mais alguém por aqui. Vamos ver onde é que está para mostrar o Moto Edge 30 em ação. Ó, tudo no alto e a fluidez, olha só que maravilha. Está excelente, olha essa qualidade de imagem. Olha só os detalhes da grama. Está muito bom de se ver isso aqui no aparelho, porque realmente está conseguindo trazer um excelente desempenho. Muito bem, parece que não tem mais ninguém, então vamos para o próximo jogo. Ó, vamos agora de FIFA, hein? E se liga, tudo no ultra, tudo no máximo possível. Vou salvar e vou entrar agora no jogo. Então vamos começar aqui o teste em FIFA. Olha, estava difícil, hein? O jogador, o adversário estava só com a bola. Agora eu peguei a bola e vamos ver como é que fica a qualidade aqui do FIFA. Se ele vai ficar travando ou não, jogando a 60 FPS. Mas se liga nessa... Eita, acabei de fazer besteira. Mas se liga nessa qualidade gráfica. Está legal de se ver, né? Está bacana de se ver o FIFA com essa qualidade legal. Está fluindo muito bem, a 60 FPS. Moto Edge 30 está dando conta do recado. E vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho? Vamos lá. Vamos para cima. Vamos lá. Eu sou mais agente, hein? Ó, ó. Olha só. Olha aí. Que esbolão, hein? Que bolão. Olha só. Ai, rapaz, não acredito que eu consegui perder um gol desse. Estava tudo certo para fazer. Mas é assim mesmo. Muito bacana. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se é agora. Vamos ver se é agora. Antes da gente ir para o próximo jogo. Olha só. Tocou. Pegou. Chutou. Aê. Muito bem. Agora sim. Sai um gol. E vamos para o próximo jogo. Agora vamos ver aqui Mortal Kombat. Como é que ele vai se sair no Moto Edge 30. Comenta aí para mim. Você curte jogo de luta? Acha bacana? Eu acho legal. É um joguinho que eu sempre gosto de jogar. Mortal Kombat. Eu acho bem difícil. Mas é muito legal também. Deixa para mim também nos comentários o que você está achando desses testes de jogos. Se ele está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like também. E se inscreva no canal para não perder os novos conteúdos que eu trago aqui. Muito bacana. Está rodando fluidamente. Muito bem. Está até fácil para mim. Pelo menos agora aqui nesse início estou conseguindo jogar bem bacaninha. Então vamos para o próximo jogo. Galera, estou aqui agora em Apex Legends. Eu vou deixar aqui no Xtreme HD. E vou deixar a taxa de quadros no muito alto. Pelo seguinte. Se eu colocar aqui no Ultra. Ele acaba indo para a qualidade gráfica no normal. Então se eu colocar aqui dessa maneira. Ele aceita no muito alto. Vou confirmar. E vou para dentro do jogo. Então vamos lá. Vamos ver como Apex Legends vai se sair com a qualidade na melhor possível. Entre as configurações que nós tínhamos ali. Com o Moto Edge 30, Snapdragon 778G. A ação já vai começar. Já temos inimigos por aqui. Vamos para cima. Vamos com tudo. Vamos realmente acabar com todos eles. Vamos lá. Olha só. Está indo bem. Fluidez está legal. FPS aparece bem aqui em cima. Estamos bem fluido na casa dos 50. Está cravado os 50. Está fluindo muito bem. Gostaria que fosse 60. Mas pelo menos não oscila. Os 50 ficou bem fixo. Algo que é muito bom. Significa que o jogo vai ter uma excelente fluidez. Olha que bacana. Como é que ele está se saindo. E essas cores também. Principalmente Apex Legends que tem bastante contraste de cores. Uma diversidade de cores. Traz para a gente uma noção legal como é que fica a qualidade da tela. Como você está conseguindo perceber por aí. Eu estou mandando bem. O que você acha? Até agora está dando bom. Já consegui eliminar bastante. Nosso time já está 8x2. Chegando no 10 a gente encerra. Só mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Perdi. Está bom. Bom demais. Gostei, hein? Gostei do que vi aqui no Moto G30. Rapaz, você viu o Geisha Impact rodando lisinho. Alguns outros tipo Toy F Fantasy. Uma hora ou outra deu assim um lag. Mas eu gostei no modo geral da performance que temos aqui no Moto G30. Mas e você? O que você achou? Esperava mais? Achou até que te surpreendeu também? Deixa para mim nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.